Daniel Eduardo Rocha Azevedo completando a prova na segunda posição, completando a primeira volta na segunda posição, olha como vem Ricardo Batista pra cima do Daniel Schneider e tem mais acidente Acidente forte, Maurício Billy foi atingido, olha como vai escalando ali Maurício Billy, o carro número 84 do Fábio Alves, sai da pista também o Rodolfo Neto Já vinha fora da pista, já estava fora da pista o carro número 5 do JP Mauro, Paulo Gomes, 70 voltas de corrida, só estão começando a segunda e já teve um monte de gente saindo da pista por conta de acidentes É realmente lamentável isso, foi muito perigoso essa batida